A equipe da TV Web Guarani encontra-se aqui no Hospital José Maria Filomeno Gomes, uma ocorrência na localidade de Curimatã, né, o filho do seu Arlindo, mais conhecido como José Ribamá, nesse momento ele está sendo atendido até mesmo na sala de estabilização, porque o mesmo levou um tiro à altura do peito, isso mesmo, à altura do peito, segundo informações, ele estaria vindo no seu veículo, né, e foi, digamos, abordado na altura ali da comunidade de Curimatã, onde os meliantes simplesmente, sem dor nem compaixão, atiraram no rapaz e ele se encontra ali, a nossa equipe está aqui no hospital justamente para acolhermos informações nesse sentido. Aqui a UTI, né, do município, que prestou os primeiros atendimentos, né, aqui o pessoal fazendo de tudo, né, é um momento de muita atenção, de muita expectativa, mesmo porque é um rapaz, olha só, nesse momento, nesse momento o rapaz, ele foi, ele foi, o estado dele é grave, gravíssimo, está sendo, digamos, conduzido até ao Hospital de Fortaleza. O seu filho vinha normal, senhor Sorrindo, vinha normal do Maria e... Vinha, vinha, vinha normal, nós vinha lá na cidade que a gente está aí, Paba, eles estavam mesmo na praça, eles pararam na praça, aí eles pararam no meio do carro. Levaram o veículo do seu filho? Levaram, levaram, levaram. Levaram o veículo dele? É um siena. Um siena, né? É, é, prata. Uma tremenda covardia, José Lula, seu filho. É, oitenta e dois, quarenta e dois. Quarenta e dois anos a idade dele? Não, a praça do carro. A placa. Sorrindo, qual a idade do seu filho? Ele nasceu em oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Quarenta e dois, 32 anos, aproximadamente. É. E o nome dele completo? José Aguiar, Lourenço de Souza. José Aguiar, Lourenço de Souza. Eu estou sempre para que dê tudo certo para o seu filho, né? Não. Um tiro ao fundo do peito, é isso? Foi, foi, um tiro no peito. Gente, está aí. Obrigado ao seu Arlindo aí pelas informações. Ele que é da localidade de Umari, né? A localidade de Umari. E o seu filho vinha na CE253, a altura ali do destino de Curimatã, foi simplesmente abordado por elementos, né? Que subtraíram o seu veículo, um Sena, como já bem frisou aí o seu Arlindo. É um momento que requer muita atenção, muita atenção. Foi mesmo no meio da praça. Foi no fim da praça. O senhor Arlindo se recorda a placa do carro, até mesmo para ajudar? É 82 e 42, a placa do carro. 82 e 42, um Sena, qual a cor do Sena? É Sena, é prata. Um Sena prata, né? Tá aí, gente. Foram essas as primeiras informações nessa manhã de quarta-feira. Aqui, ressaltamos todo um trabalho que está sendo feito. A equipe de mobilização à UTI Móvel, nesse momento, né? Se deslocando aí, com destino à Fortaleza. O rapaz em estado grave, gravíssimo, né? Está sendo conduzido até Fortaleza para, digamos, receber os primeiros socorros. Vamos torcer, né? Que dê tudo certo. Veja aí, gente. É uma situação, é uma violência desenfreada, onde nós, na verdade, não sabemos onde vai parar. Ontem mesmo, tivemos um homicídio à bala, mais um homicídio à bala registrado aqui no nosso município. E, simplesmente, a violência desenfreada, a violência que teima em não acabar, né? E a gente nota, tivemos aqui já a presença policiais do Ronda do Quarteirão, pegando os primeiros levantamentos para, digamos, tentar, né? Tentar buscar os acusados que cometeram essa atrocidade contra o filho do seu Arlindo, da localidade de Umari. Foram essas as informações. Com imagens de Lúcia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.